E aí pessoal, aqui é o professor Marcelo Carrasco, dando continuidade ao programa que a gente tem chamado Minuto com o Professor, onde a gente procura trazer alguns temas relevantes que ajudem no desenvolvimento dos nossos alunos. Nesse vídeo que eu estou gravando, eu estou aproveitando aqui o feriado, então eu estou escrevendo um artigo aqui, aí eu aproveitei para pegar alguns tópicos aqui para passar para vocês sobre aquilo que eu estou escrevendo aqui. E gravar esse vídeo exclusivo para o pessoal do grupo, do nosso projeto social que a gente tem em São Bernardo do Campo. Então uma das coisas que a gente vai estar abordando hoje é referente aos resultados, às vezes, que os alunos buscam em uma atividade física, e aí no nosso caso que seria o jiu-jitsu, e muitas vezes eu acabo escutando alguns alunos falando sobre o mesmo processo, problema, que é não ter resultados, o aluno começa a treinar e acaba não tendo resultados, e o porquê que isso acaba acontecendo. Então a gente vai estar abordando aqui alguns tópicos de algumas coisas que acontecem e porquê que esses resultados não surgem. Então dentro dos tópicos aqui eu listei 10 tópicos. Então o primeiro aqui, a gente tem que observar que todos os dias a gente tem uma nova academia em cada esquina. Então todos os dias aparece uma nova academia, próximo da sua casa ou longe da sua casa, mas todos os dias aí a gente vê uma quantidade muito grande de academias que vão abrindo. O segundo tópico é referente a que todos os profissionais não estão qualificados. Não são todos os profissionais que estão qualificados. Os profissionais que estão envolvidos nesse processo não é todos que estão qualificados. O terceiro tópico é que a maioria dos profissionais, eles não sabem das necessidades dos alunos. Fica difícil você chegar a algum resultado quando o próprio profissional não sabe das necessidades dos alunos, não sabe quais são os objetivos, o que ele quer atingir com a atividade física. No quarto item tem 90% das academias, elas não têm uma metodologia. Então o que eu observo por aí é que 90% das academias, elas não têm uma metodologia. E isso significa que se você não tem um método, você não sabe para onde você vai. Quinto tópico, a quantidade de alunos que desistem na faixa azul é muito grande. Então isso é um problema que a maioria das academias enfrentam. Uma quantidade muito grande de alunos que quando chegam à faixa azul acabam desistindo. E no tópico 6 aqui, o maior problema dos alunos é a falta de tempo para treinar. Então quando a gente encontra um aluno, às vezes ele fica um tempo sem treinar, a gente pergunta para ele, fala, pô, o que está acontecendo? Não está indo no treino? Não sei o que. Primeira coisa que eles falam, não tem tempo para treinar. Tópico 7. Os alunos não têm bem definido quais os resultados querem atingir. Então quando a gente procura fazer uma entrevista com esse aluno, a gente sempre pergunta quais são os objetivos que ele quer atingir. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles não sabem quais são esses resultados. 80% dos alunos já tiveram alguma experiência ruim. Então a gente vê um número muito alto chegando a 80% de alunos que já teve uma experiência ruim em algum outro lugar, em alguma outra academia. E aí isso acaba comprometendo. Nono. Nono tópico. Muitos alunos começam algo, mas não terminam. Sabe aquele aluno que começa, termina, começa... Começa e não termina, começa e sabe... Tudo que ele pega, ele não vai até o fundo. Ele não termina, sabe? Outro... A maioria dos alunos sabe que tem que treinar, mas não tem noção da importância da atividade física. Esses são os 10 tópicos que eu listei aqui de alguns problemas que o aluno enfrenta. Então ali, no tópico 1, referente à quantidade de academia que abre, o aluno deve pesquisar o que tem no mercado e qual é a sua proposta. Isso quer dizer estrutura, grade de horários, preço, valor. Então como aparecem muitas academias aí todos os dias, a gente tem que estar atento a essa questão de estar observando qual é a proposta dessa academia. Qual é a estrutura que ela tem, qual é a grade de horários, se ela tem bastante horários ou não, sabe? Qual é a relação de preço-valor, porque preço é uma coisa, valor é outra, sabe? Valor é aquilo que é entregue. Então muitas vezes o preço não condiz com o valor. De repente o aluno paga um preço alto na academia e não recebe os benefícios que teria que receber. Isso é um problema. Então, na questão, não são todos os profissionais que estão qualificados. Então o que a gente tem que fazer? Devemos informar qual qualificação do profissional e suas experiências. A gente tem que saber qual é o profissional que está ali cuidando dos seus resultados. A partir do momento que você começa a fazer aula com um profissional, ele tem que entender sobre aquilo que ele está fazendo. Porque se ele não entende, ele não vai poder te levar a lugar nenhum. Você, em vez de ter bons resultados, ainda pode ter a sua saúde comprometida. No caso 3, que a maioria dos profissionais não sabe das necessidades dos alunos. Se eu não sei o que o aluno quer atingir, como que eu vou poder conduzir ele em algum lugar? E isso acaba acontecendo na maioria dos casos. Os profissionais, eles não fazem uma entrevista com o aluno para poder saber quais são os objetivos, o que ele quer atingir. Então isso acaba comprometendo muito. Se eu não sei o que o aluno quer, eu não posso oferecer um resultado para esse aluno. 90% das academias não tem uma metodologia, sabe? A metodologia é fundamental para mostrar qual o caminho que será percorrido. Uma academia sem método é uma academia sem direção. Se você não tem um método, isso em tudo, não só na academia. Tudo que você for fazer, qualquer tipo de trabalho que você for desenvolver, você tem que ter um método. Porque se você não tem uma forma, você não tem uma receita, como que você vai poder direcionar o aluno para ele poder atingir o resultado? Então a gente tem que ficar atento a isso. Se existe uma metodologia, se existe um método para poder fazer com que o aluno chegue aonde ele quer chegar. O quinto item aqui, que é a quantidade de alunos que desistem na faixa azul, é muito grande. A metodologia é fundamental para mostrar o caminho que será percorrido. Por isso que os alunos acabam desistindo quando chegam na faixa azul. Porque, na maioria das vezes, a academia não tem um método. E aí isso acaba desanimando o aluno. O aluno chega em uma fase que ele não consegue observar os resultados que ele está tendo. Ele não vê resultados. E aí isso acaba desmotivando o aluno. Por isso que, na maioria das vezes, esse aluno acaba desistindo na faixa azul. O sexto item, o maior problema dos alunos é a falta de tempo para treinar. Pessoal, isso todo mundo reclama. Todo mundo que você pergunta, não está treinando, você fala que não tem tempo. E aí o que a gente acaba falando? O aluno que não tem tempo para cuidar da saúde, ele vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença dele. E isso é muito importante, que o aluno tenha consciência que investir na saúde é um fator determinante para a sua longevidade. Isso, sabe, existe, sabe, várias pesquisas aí. E outra, a gente não precisa entrar nessa questão do lado científico das coisas. Quem não conhece alguém muito próximo ali, que está com algum problema de saúde, que está com algum tipo de transtorno emocional, tudo isso, quando você passa num médico, o que ele vai falar? Fazer atividade física, sabe? Então, quer dizer, isso não é uma coisa que foge do conhecimento das pessoas. Todo lugar que você for vai falar isso. E você precisa fazer atividade física. Então, a gente tem que ter consciência que a atividade física é para o resto da vida. Não adianta você tentar melhorar agora. Ah, quero emagrecer. Vou lá, treino um pouco, emagreceu, parou, não preciso treinar mais. Não, não é assim que funciona, sabe? A gente tem que entender que a atividade física é para o resto da vida. Por isso que a gente tem que direcionar um tempo para poder fazer atividade física. Porque, se não, você vai ter que arrumar um tempo para gastar depois dinheiro cuidando da sua doença. Então, aqui, definiu... Vamos ver aqui o outro tópico. Oitenta por... Oitenta por... No tópico oito, oitenta por cento dos alunos já tiveram alguma experiência ruim. Esse tipo de experiência, peraí, não. Em alguma academia não teve um profissional legal, sabe? Não conseguiu atingir resultado. Teve um atendimento que não foi bacana, que não foi um atendimento que ele esperava. E, com isso, ele acaba tendo uma experiência ruim. E, com isso, ele acha que os outros lugares também é do mesmo jeito. Acha que todo lugar, sabe? E isso acaba desmotivando o aluno. Então, muitas vezes, ele fala... Ah, nem vou procurar outra academia porque eu já tive duas experiências ruins. Treinei em tal lugar, treinei em outro lugar. E não tive uma boa experiência. Então, vou acabar desistindo. E não é bem desse jeito. Então, se a gente acabar procurando, a gente vai acabar achando um lugar onde preenche as suas expectativas. No item nove, tem muitos alunos que começam algo, mas não terminam. Não terminam. Então, tem aquele aluno que ele começa, para. Aí ele começa uma outra coisa, para, sabe? Então, esse tipo de aluno, tudo que ele for fazer na vida, ele vai acabar desistindo. Ele vai começar e vai desistir. Ele nunca vai até o fim. E, se ele não for até o fim, como que ele vai saber se aquilo que ele está fazendo foi bom ou não? Porque se ele não foi até o fim. Então, acaba não trazendo resultado em nenhuma área da vida dele. E não só na parte da atividade física, mas em nenhuma área da vida dele. Tá bom? No tópico dez, a maioria dos alunos não sabe que tem que treinar. A maioria dos alunos sabe que tem que treinar, mas não tem noção da importância da atividade física na sua vida. A gente tem aí um grupo de pessoas que elas sabem que tem que treinar, mas não sabem a importância daquilo e, por isso, acabam não treinando. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter, pelo menos, conhecimentos básicos que são necessários para você poder saber a importância daquilo que você está fazendo. Esses conhecimentos básicos, não estou querendo dizer aqui que você vai precisar ter que fazer um curso de educação física ou aprender, mas você tem que ter, pelo menos, um tipo de noção. Hoje em dia, a gente tem acesso a informações, tanto na literatura como também pela internet, a gente consegue ter esse tipo de conhecimento. Tem pessoas que fazem um trabalho sério na internet e dá para a gente buscar esses conhecimentos. E, a partir do momento que você começa a entender como funciona todo o processo, você começa a valorizar mais. Porque, senão, se você não vê importância, se você não vê valor naquilo que você está fazendo, obviamente, você vai começar e vai parar. Então, esses aqui foram alguns tópicos que eu passei aqui para vocês. Esse artigo ainda é um pouco extenso e aí eu só dei uma pincelada aqui em algumas coisas para estar passando para vocês. Tá bom? Bom feriado para vocês aí. Espero que esse conteúdo aí faça com que vocês dêem uma refletida aí sobre a importância da atividade física na vida de todos vocês. Tá bom? Um abraço! Tchau, 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 tchau.